Música Olá alunos, alunos e aluninhos Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Vamos aprender rapidamente a como configurar a internet Por que isso? Porque para instalar o pacote de idiomas é preciso ter uma conexão internet Com a conexão internet você baixa os pacotes do português do Brasil Como vai ser explicado na próxima videoaula Então isso aqui é uma pequena videoaula para explicar só sobre a internet Aqui no topo, à direita, temos a opção por exemplo De saber sobre o computador, sobre este computador Então ele vai mostrar as configurações do seu computador Perceba como é simples Então o processador, a gráfica tem uma placa de vídeo O tipo sistema, o disco, que é o HD e a memória E o sistema personal Então isso aqui são informações do seu computador Aqui à esquerda, fica o botão de fechar e minimizar Ah, mas eu conheço um que fica à direita, que é o Windows Isso aqui é uma pouca diferença Que pode ser personalizado também, ok? Fechei Mas caso você queira aprender sobre como desligar o seu computador Aqui temos a opção de encerrar a sessão Suspender Trocar de usuário, caso exista Bloquear a conta, que é o Ctrl Alt L, que é um atalho As configurações do sistema E desligar Se clicou em desligar Desligar ou reiniciar Mas o que eu vou explicar é esse ícone O seu ícone aqui em cima pode estar diferente Como assim, ó Acredito que se você estiver sem conexão à internet Ele vai mostrar que você não está conectado a nada Ah, meu computador é um notebook Ou uma CPU que reconhece o Wi-Fi Então se tiver aquela antena Que joga sinal sem fio O meu computador reconhece Como que eu faço para pegar esse sinal? Para isso, você vai clicar Vai aparecer as conexões que ele reconhece Na sua direção Por exemplo, a conexão aqui em casa É vovó Tonho Se eu clicar Ele está conectando Olha só Prontinho É difícil conectar? Não Ah, ele já conectou direto O meu está pedindo senha Sim Porque eu já utilizo essa conexão Então eu já coloquei a senha Se ela tiver alguma senha Você digita Autentica Ok Aqui embaixo Desconectar Desconectado Conectar a rede Wi-Fi oculta Caso exista alguma rede de Wi-Fi Por exemplo, aqui de casa Às vezes ela aparece oculta Então ele já reconhece que ele tem uma senha Então ele já tem autenticação certinho É só clicar em conectar Clicando novamente Eu posso criar uma nova rede Wi-Fi Isso aqui é para quem tem mais conhecimento Que quer criar uma rede Wi-Fi Conexões VPN Você pode configurar uma conexão VPN Aqui você pode habilitar a sua placa de rede ou não Então o que é habilitar Wi-Fi? Eu clico Desativar o meu Wi-Fi Nem aparece conexões Wi-Fi Porque ele tem uma placa PCI conectada Com uma antena No meu computador Aqui no meu notebook Que ele reconhece as conexões Wi-Fi Então eu desabilitei ela E aqui você desabilita a sua placa de rede Então se você conectar um cabo E o Wi-Fi não vai conectar Então eu vou colocar aqui Primeiro eu tenho que habilitar a rede Segundo Habilitar o Wi-Fi Caso você tenha Ah, eu tenho uma conexão Eu tenho um modem aqui em casa Ou eu tenho um a cabo E eu quero conectar Você conectou ali Ele reconhece automaticamente Se a internet está funcionando Vai reconhecer Beleza? Se eu clicar aqui novamente Eu tenho a opção de editar conexões Por exemplo A conexão Ele tem o Wi-Fi Que é Que eu expliquei agora Que já está conectado E tem a conexão Cabeada Que ele já vem aqui Com uma padrão Se eu clicar aqui em editar Vocês podem observar Que a questão aqui de É, geral Deixa eu ver Configurações IPv4 Que é normalmente Que o técnico Nessa caso Você configura Que é o método de Qual o método Para esse tipo de conexão Então ele tem a opção De automático Que já Vem como padrão Que é o DHCP Ou seja Ele vai reconhecer Automaticamente O endereço A máscara de rede O gateway Tudo Então normalmente Essa é a configuração Para o uso doméstico Ah, quero Conectar aqui Puf Conectou Você vai adicionar o cabo Beleza? Temos a opção Somente o endereço De DHCP automático Manual Já é a opção Que você vai adicionar Então aqui você tem que ter O conhecimento Para adicionar O seu endereço A máscara de rede O gateway Então se você tem esse conhecimento Você adiciona a sua rede Manualmente Ah, eu quero um IP Para minha máquina fixa Quero adicionar aqui Ok Ah, eu quero excluir Tem a opção de excluir Quero retornar Beleza Servidores DNS adicionais Se você quiser configurar um Se quiser pesquisar Domínios adicionais E D do cliente DHCP Se for preciso Se você quiser Marcar a opção Requer Endereçamento De IPV4 Para que essa conexão Seja concluída Então você pode marcar Então normalmente Automático Vai funcionar Conectou Se precisar configurar Aqui Adicionar Um manual Você adiciona Que normalmente é o 92 O 680 O 0.100 Você configura Tem que ver de acordo Com a rede Que você está trabalhando Se é a capa Como funciona isso Dizem que precisa De um conhecimento a mais Do usuário Configurações de IPV6 Caso utiliza E é muito fácil Não tem muito mistério Comparado ao Windows Mac E outros sistemas É muito fácil de utilizar Conectou Funcionou Concluímos Esta videoaula Apenas que você saiba Como conectar a internet Para que possa assistir A próxima videoaula Configurar o idioma Rapidamente Para que ele fique Todo em português Para posteriormente Continuar o curso Aprendendo como Configurar Modificar a aparência E outros recursos Não deixe de se inscrever No canal E se gostou da aula Ou não Não deixe de comentar Muito importante Obrigado por assistir Obrigado por assistir E aí